O deputado Pedro Kemp, do PT, apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a realização de testes de aptidão física em concurso público. De acordo com a justificativa da proposta, a banca examinadora deverá disponibilizar para a realização do teste físico profissionais da área da saúde e unidade de terapia intensiva móvel, aptos para pronto atendimento de emergência. Além disso, os editais devem conter critérios de desempenho mínimos diferenciados para homens e mulheres, conforme aspectos fisiológicos e etários, devendo ser observados as atribuições do cargo ou emprego. Outro ponto abordado é o horário adequado para efetuar os testes físicos, hidratação e vestuário adequado. A iniciativa foi apresentada pelo parlamentar devido à última fatalidade que ocorreu em Campo Grande durante as provas para o ingresso no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em que um candidato veio a óbito após passar mal. Conforme noticiado, o candidato realizou a prova por volta das 12 horas, num dia em que a sensação térmica estava por volta dos 37 graus e umidade em aproximadamente 15%, expondo os candidatos à exaustão extrema. Este caso nos remete a uma reflexão sobre esses TAFs que são realizados aqui e em outros estados. Eu estive fazendo um levantamento e vi que em outros estados também ocorreram situações de candidatos que vieram a óbito depois da realização desses testes. Interessante que este jovem faleceu e no outro dia houve a continuidade dos testes nas mesmas condições que foram realizadas no dia anterior, onde mais cinco candidatos passaram mal, tiveram que ser atendidos. Ao todo, na realização desses testes agora recentes, nós tivemos 20 candidatos que passaram mal e foram socorridos pela ambulância. e um, infelizmente, veio a óbito. Portanto, meus amigos, nós não podemos, não podemos admitir que o TAF, teste de aptidão física, se torne um teste de sobrevivência, para ver quem morre e quem sobrevive. Você quer ser um policial militar? Você quer ser um policial civil, um bombeiro? Você vai passar por um teste para ver se você sobrevive? Não, não pode ser assim. O Supremo Tribunal Federal já pronunciou a respeito de uma lei com o mesmo objeto aprovado no Distrito Federal em 2022. Temos como relator o ministro Edson Fachin, que reitera que a organização do concurso público não integra a competência exclusiva do chefe de executivo, conforme a Constituição Federal. Interessante que eu protocolei esse projeto de lei aqui na sexta-feira e no final de semana recebi muitas mensagens de policiais militares. Ontem à noite mesmo, conversei com um deles, todos eles foram unânimes dizendo, deputado, parabéns, é preciso realmente regulamentar esses testes, porque são cruéis muitas vezes, muitas vezes são cruéis. Há uma opressão em cima desses candidatos e é preciso que realmente a gente discipline, discipline os TAFs aqui no Mato Grosso do Sul para que nunca mais aconteça uma tragédia dessa, de uma família perder um jovem sonhador querendo, na verdade, integrar os quadros da polícia militar para defender a população.